A minha entrevistada de hoje é aquele tipo de mulher que tudo que ela resolve fazer, ela resolve fazer bem feito. Arquiteta das boas, já foi Miss Brasil, Mãezona, esposa dedicada. Karina, qual que é o segredo de ser essa super mulher? Não, não tem segredo não. É dedicação e o super mulher fica por tua conta. A gente tem essa esforça. Mas eu imagino que as pessoas devam falar pra ti que tu é uma fonte de inspiração, né? A gente vê assim, profissional dedicada, uma família, tem uma família bacana, uma filha, é uma mãezona, já foi Miss Brasil, né? Não, eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, então me dedico bastante. E família, base de tudo, então... E eu acho que pra te fazer tudo bem, a gente tem que estar com a minha vida equilibrada. Então eu tento organizar a minha vida pra todas as coisas importantes eu conseguir dar conta, enfim, e ir fazendo tudo. Bom, pra gente tentar descobrir um pouquinho do segredo da Karina, eu pedi pra ela separar sete objetos que mostrassem um pouquinho da personalidade dela, contasse um pouquinho da história. Ela separou aqui os objetos pra gente. Vai contar então, Karina, o que você separou dos objetos? Mostra pra gente. Vamos lá. Não podia faltar, né? A minha coroa. Eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu ganhei, no dia do Game Miss Brasil, e ela me acompanhou durante o ano de reinado. Que foi em 2005. Em 2005, lá se for, vamos aí. E outro momento especial da minha vida que eu usei a ela foi no dia do meu casamento. Você casou quando? Eu casei em 2012, e eu usei ela na minha igreja. Então sete anos depois do reinado de Miss, você usou a coroa no seu casamento. Exatamente. E hoje em dia eu uso um pouquinho pra brincar com a minha filha. Ela acha o máximo. Eu tenho certeza que quando ela crescer, ela vai querer usar muito essa coroa. É verdade. Vamos brincar algumas vezes de princesa. Uma coisa que os personagens te perguntassem, quando a Helena crescer, você vai alimentar nela esse sonho de ser Miss também ou não? Não. Acho que vai ter que ser uma coisa que vai ter que partir dela, né? Se ela quiser, com certeza eu vou apoiá-la, mas não vou direcionar pra ela. Vamos pra mais um objeto, então. Bom, outro objeto que eu separei é o tênis de corrida. Eu adoro todo tipo de esporte, e a corrida se encaixou no meu dia a dia faz mais ou menos uns oito anos. É pela praticidade. Então surge um tempo, calço, tênis, em qualquer lugar que eu tô, meia horinha, quarenta minutos, uma hora, o tempo que eu tiver, eu vou estar correndo. Mas é disciplinada, corre, sim. Eu adoro, como de duas a três vezes por semana. E se o tempo estiver bom, eu vou pra rua, é o que eu gosto de correr na rua, ao ar livre. Pra aproveitar as belezas de Florianópolis. Pra manter a forma também. Ah, com certeza, pra depois comer bastante, que eu adoro. Que bom, isso é bom. O que mais que a gente tem? Temos livros, né? Eu tenho o hábito de ler dois livros ao mesmo tempo. Normalmente um com mais história, mais pesado e um mais leve. Então dependendo do meu humor no dia, eu vou escolher um dos livros pra ler. Então tem sempre dois. Então tem sempre dois. Na cabeceira e eu gosto muito de ler. Você sempre gostou de ler os dois ao mesmo tempo? É até um hábito que eu adquiri com a maternidade, porque eu sempre tenho livro de cabeceira. E quando eu fiquei grávida, comecei a comprar livro de maternidade. Comecei a ter dois. E gostei, gostei de ter sempre um livro que tu exige um pouquinho mais de concentração. No dia que tu tá mais disposta, tem uma leitura mais pro hobby, mais descontraída. Legal. Você tem massinha ali também, é isso? Massinha, fase mãe. Conheço bem, conheço bem. E a Helena tá fazendo dois anos, então tá numa fase que ela adora brincar. Ela fala, mãe, mãe, vamos brincar? E a massinha é uma das nossas brincadeiras favoritas. Senta no chão, brincai de massinha. Era algo que eu gostava muito, então provavelmente eu acabei passando isso pra Helena. Ela adora brincar de massinha. Vamos pra mais um objeto? Tem a rolha. Temos a rolha. Então, sempre que eu tô bebendo um vinho, normalmente é um momento de confraternização. Eu tô com pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo. Então eu tenho o hábito de anotar a data com quem eu bebi e o local. Então eu vou guardando todas essas rolhas e eventualmente eu pego ali e fico vendo, lembrando. É bem gostoso. Quase como um álbum de recordações de momentos. Isso. Legal. Eu uso a rolha pra isso. Tem o terço também. Tem o terço. Esse terço foi um presente de uma vizinha de um antigo apartamento. E é uma vizinha que eu tinha encontrado duas, três vezes no elevador, dado o bom dia. Conhecia muito pouco. Minha vizinha de Adar. E a Helena tinha nascido faz uns 15 dias e ela bateu na minha porta. Karina, nasceu a tua filha, né? Na hora eu até fiquei meio nervosa, assim, ai, desculpa. O choro tá te incomodando muito. Ela, não, não, o que é isso? Ela tava com os braços assim pra trás. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tu és católica? Daí eu falei, sou. Daí ela mostrou o braço dela. E daí tinha esse terço, que ela falou que tinha sido um presente de um familiar dela, que tinha trazido do Vaticano. E que ela queria que a minha filha fosse muito abençoada, tivesse uma vida muito saudável, com muito amor. E que, se possível, ela usasse na primeira comunhão. Então, tá guardadinho, com certeza ela vai usar na primeira comunhão. A vizinha vai ficar feliz quando vê isso. E o último objeto que tá aqui atrás da gente, que é esse quadro, é isso? É, esse quadro é... Eu morei, né, alguns anos em São Paulo, trabalhando com arquitetura lá. Me casei em 2012. Nos mudamos aqui pra Florianópolis, eu e meu marido. E eu abri a Iva Arquitetura, Sociedade Fernandes Atariana. E o lançamento do nosso escritório foi na Mostra Casa Nova, de 2012. E a gente encomendou esse quadro, através da Beatriz Teles, que fez o contato com o Rafael Orgowski. E a gente falou o briefing, era um estúdio, um espaço super moderno. A gente falou a paleta de cores. E ele desenvolveu esse quadro. Quando eu vi, foi amor à primeira vista. Então, assim que terminou a Mostra, eu adquiri ele pra mim. E ele vai me acompanhando nos meus lares. E tem o fato de ter sido um momento importante na tua vida profissional. Sim, um marco muito importante, né? Já faz cinco anos e eu sou completamente apaixonada pela minha profissão. A gente trabalha tanto com arquitetura, né? Projetos arquitetônicos, quanto interiores. Carina, adorei conhecer os seus objetos. Adorei conhecer um pouquinho mais de dia. Carina, que já era um exemplo de beleza, referência de beleza, agora é um exemplo de mulher pra todas as nossas. Ah, imagina, imagina. Obrigada por ter aberto um pouquinho a sua intimidade pra gente. Foi um prazer. Tá bom, então, ó. Até o próximo vídeo aqui no site. Tchau, tchau.